Com a alta da taxa básica de juros, muitos investidores estão saindo da renda variável para entrar no porto seguro da renda fixa. Ao mesmo tempo, fica a pergunta, a Bolsa Brasileira está barata? Uma métrica para avaliar se a Bolsa está cara ou barata é um indicador chamado preço sobre o valor patrimonial. Segundo dados da consultoria Elos Aitá, o indicador mediano das empresas listadas na B3 está em 1,25 vezes. Na virada de 2021 para 2022, o indicador estava em 2,32 vezes. Como quanto menor o preço sobre o valor patrimonial, melhor, a Bolsa está barata. Por isso, 114 empresas têm programas de recompra de ações em aberto. Esse grupo representa cerca de um quarto das empresas listadas na Bolsa e 60% das que estão no Ibovespa. O total dos programas de recompra, considerando os limites por operação e as cotações atuais, é de quase R$ 79 bilhões. Os programas de recompra mais agressivos são os da Vale, de quase R$ 9 bilhões, e da Eletrobras, de pouco mais de R$ 7 bilhões. Segundo um gestor que conversou com o Nelfeed, com a taxa Selic em 12,25% ao ano, fica difícil convencer o investidor a comprar ações. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo!